O que é o Rio Grande do Sul? Mas para isso acontecer, sua história nos conta fatos marcantes para chegar aqui. Vamos conhecer os passos para a emancipação de Pinhal Grande. A mata nativa, especialmente Araucária ou de Pinhais, deu nome a Pinhal Grande. No passado, diversas tribos indígenas viveram na região. Os jesuítas vieram para a região catequizar os índios e atuar na criação de gato, utilizando a mão de obra indígena. Os primeiros habitantes foram os índios, que eram da tribo dos Tápias. Esses foram os primeiros habitantes. Depois, os índios da redução da natividade de Nossa Senhora. Depois vieram os primeiros italianos e depois a família Rubim, que comprou as terras, a maior parte das terras, que foram vendidas de 25 em 25 hectares para diversos outros compradores. Aqui era tudo, mataria tudo e depois começou a colonizar, eu conheci todos os colonos, conheci todo mundo aqui. A dificuldade maior aqui era o seguinte, não tinha estrada, tudo era pique, tudo era difícil, tudo era cargueiro, tudo era enxada. Não tinha trator, isso não existia, tudo era enxadinha e no arado com boi e tudo era a cavalo. Eu mesmo, meu tio me mandou mais de uma vez daqui a Júnior de Castilhos a cavalo para ir no banco, para pagar uma duplicata. Naquela época a cavalo, posava na estrada às vezes, botava um pelego no chão e me cobria com pala, naquela época usava muito pala. Naquele tempo não tinha quase nada, só a gente tinha o que comer, às vezes menos escasso, mas tinha. E por causa da distância também. O nosso transporte era um cavalo velho. A gente vinha a cavalo aí, para o meio do campo, acertando os carreiros, acertando para vir, para poder chegar e para não ser. Aqui era campo bravo, campo bruto. Até que a gente chegava aí, mas eles estavam em uma dificuldade enorme. Foi o tempo que tinha apenas terminado a guerra. Aí faltava de tudo, não tinha dinheiro, faltava até querosena. Para o Lampião não se tinha. Naquele tempo não se tinha, né? O único comércio para adquirir as coisas era na Limeira. Mas não se tinha nem motosserra. Era de serrote, machado e foice, né? Para poder fazer as roças. Para poder plantar o milho, o feijão. O fumo não dava plantar quase porque não se tinha galpão. Ele, para poder tirar fora os esteios do mato para fazer os primeiros galpões, não tinha um boi, não tinha trator. Carregavam em quatro, cinco, um esteio nas costas, traziam para fora, faziam os primeiros galpões. E aí depois começou a colônia, a migração praticamente italiana aqui. Tinha, como se diz, o pelo duro aqui de antes. Mas não trabalhavam assim quase em roça. Trabalhavam mais em madeira e coisas. E os italianos aí começaram a plantar feijão, plantar milho, plantar um pouco de fumo, trigo para o gasto. Assim como foram começando, iniciando as suas moradas, iniciando a comunidade. O então distrito de Pinhal Grande passava por grandes dificuldades para oferecer à sua comunidade uma melhor qualidade de vida. As dificuldades que os moradores enfrentavam deixavam dia após dia uma grande sensação de insatisfação. Nós éramos seis funcionários na equipe da subprefeitura, que antes nós éramos quarto distrito, comandado por um subprefeito. Nós tínhamos na época seis funcionários, uma moto niveladora velha, Ubervaco, um caminhão, caçamba velho e uma pá carregadeira velha. Esse era o equipamento que tinha o quarto distrito de Júlio Castilhos. Uma vez morreu uma vizinha minha. E até lá em casa ia ir a um carro muito mal, dali para baixo eu não ia. Aí o rapaz gerdo dela chegou. Como é que vão levar essa velha? Até o ensino de uma tábua, ela não parava. Até uma morada velha, ela morava a partir da minha mãe. Ainda nós levemos, dali para baixo uma carreirinha. Antes Adão, outra era Adão gerdo dela. Desata essa velha. Isso faz 35 anos atrás. Eu atiria quando eu falei assim nas costas. Dizia com ele de ladeirão, assim. Deus, até chegar lá na casa da onde morava o outro gerdo. Então melhorou muito. Hoje passa carro por todas aquelas grotas. Nós não tínhamos onde pegar aqui no Pinhalo Grande e levava nove quilômetros. Nós vinha até ali para pegar onde, para ir a Nova Parma. Para pegar um feijão de imatéria, uma coisa. Mas que sofrimento que nós sofremos. E hoje não. Eu tenho uma terrinha ali embaixo. Passa o ônibus assim na porta da casa. Duas vezes por semana já, né? Fora os estudantes. Então é uma grande coisa que melhorou, né? Eu não fui na aula. Eu fui depois. Eu já era casado. Fui no Mobralo umas noites. Aí assinei o meu nome. Mas as minhas irmãs caminhavam acho que 12 quilômetros. Uns carreirinhos para ir no colégio. Os mais velhos, né? Então passou até hoje. Não, hoje passa um ônibus ali. Bem pertinho. Ah, vai lá em casa, buscamos o meu filho. Não pode caminhar uns 20 minutos. Mais 10 minutos a pé, né? Então mudou o mundo para a dificuldade. No meu tempo foi passar trabalho. Saúde. Qualquer coisinha tinha... Mas lá em Nova Parma tinha o posto de saúde em Nova Parma. Aí tinha que sair de madrugada para pegar ônibus. Para Nova Parma o dia inteiro, voltar de noite. E caminhar. Quantos quilômetros a pé de novo. Né? E hoje não. Então mudou. Para mim foi uma grande coisa. Inclusive a gente até fazia para andar embora. Porque era muito tirado e coisa. Precisava trabalhar. Depois o pessoal até desistiu. Eu fiz um poço ali com quase 5 metros. Tudo abraço. Eu e um peão, às vezes a mulher ajudava. Nós puxava a água dali debaixo. Com um boi, com um azorrinho, uma carretinha. Tudo para a gente poder ter a água em casa. Eu grávida do primeiro filho. Tinha que ir em Júlio de Castilho fazer um exame de urina. Tinha que pegar ônibus, tudo em Júlio de Castilho. Ganhar um filho, sair daqui. Até eu me lembro, né? A gente não tinha... Pegar uma Kombi. Eu fui com uma Kombi para ganhar meu filho em Júlio de Castilho. É bem difícil. Agora não. A gente tem um hospital aqui. Eu acho que mudou bem para melhor. A primeira vez que eu via aquele time, não era o avião que a gente tinha. Era o aeroprano. E eu estava limpando o milho numa lavoura. Quando eu vi um bicho de lá, aquele barulhão. Eu atirei em chá de ó, correndo para casa. Perguntando para o pai o que era aquilo. Se aquele é o aeroprano. Aquele não era... Aquele não era avião, né? Era o aeroprano que dizia. Antes do nosso município, nós era tudo, se pertencia a Júlio de Castilho. Era sindicato, era cooperativa, era banco. Tudo era Júlio de Castilho. Era uma dificuldade enorme. Nós era praticamente que orfo aqui no Pinha Grande. E a minha terra é em duas áreas. É uma área que pertencia na época em Nova Palma. E outra área em Júlio de Castilho. E houve um senhor, na época, ali no Nova Palma, que queria que a gente tivesse bloco nos dois municípios. Eu cheguei a tirar nota de carga de fumo verde de caroça, transportado pela estrada. Eu pastorejava o gado, passava o gado de um portreiro para o outro, só bandeava a estrada. E exigia que tirasse nota de passagem do gado na estrada. Só de uma porteira para a outra. Não cheguei a ser fiscalizado, não cheguei a ser multado. Mas a exigência era assim, na época. Não tinha patroa, não tinha nada. Essas estradas eram desertos. Eu digo, mas o que é isso? Aí o senhor Elson Batistela morava. Mas, Elson, vamos fazer qualquer coisa. Isso aqui não pode. Será que não dá para nós fazer o município? Daí melhora para Júlio, melhora para nós. E Queveros também, eu tenho um amigo lá, vamos botar fogo nisso aí. O município de Júlio de Castilhos era enorme, cerca de 3.600 quilômetros quadrados. O que dificultava, pela distância, do povo de Pinhal Grande buscar todos os serviços em Júlio de Castilhos. E eles começaram a sentir que para haver um maior desenvolvimento, eles precisavam agir por conta própria, comprar veículos para fazer as estradas, que por sinal hoje são ótimas estradas. Enfim, eles mesmos tomarem conta da vida, do lugar, da vida dessa região. Começou, então, o movimento pela emancipação, porque era um desejo muito forte. E a partir daí, então, organizou-se a comissão emancipacionista, da qual eu fiz parte, como já estava enganjada nesta luta. Esta era uma das lutas que nós íamos para a rádio e se falava com a comunidade da importância da emancipação. E todas as outras dificuldades que tínhamos com o transporte, nesta época já se falava no asfalto. Veja que 20 anos depois é que este sonho está se realizando. Então, alguns sonhos em seguida foram se realizando, como, por exemplo, os bancos. O pessoal que precisava lidar com o banco, o Banco do Brasil, o Banco do Rio Grande, nós mesmos, professoras, Para poder receber o contra-cheque, nós tínhamos que viajar a Júlio de Castilhos, passar o dia inteiro lá, para ter o contra-cheque de professora. Então, com a emancipação, em seguida, foi se organizando todo esse desenvolvimento que vimos hoje. O anseio era muito grande, devido à necessidade, ou até melhor, à dificuldade que o nosso povo tinha em buscar atendimento aos serviços públicos. Até porque, naquela época, os nossos meios de transporte eram muito difíceis, poucas pessoas tinham carros. E os nossos ônibus partiam aqui da sede do distrito, de madrugada, e retornavam à noite. E esse povo que morava ainda no interior do distrito, muitas vezes, tinha que vir de madrugada para tomar o ônibus, e ao retornar, era à noite. E muitas vezes, não conseguiam ser atendidos naquelas suas necessidades no município mãe. Então, a partir daí, a gente constatava essa grande necessidade. E também nós víamos outros distritos daqui da nossa região se emancipando e tendo um crescimento, tendo um progresso chegando. E saiu um estudo, em 1989, que dos dez maiores municípios que cresceram, dos dez maiores crescimentos, oito destes eram municípios novos. Então, oitenta por cento daqueles dez municípios que mais cresceram no ano de 89, oitenta por cento eram os municípios novos. Quando as comunidades começaram a se organizar para a gente se separar de Júlio de Castilho, porque nós tínhamos muita dificuldade de ser dependentes de Júlio de Castilho. As estradas eram ruins, nós tínhamos dificuldade de transporte, de colégios, de professoras. Então, o tempo foi passando e nós fomos se organizando para se separar de Júlio de Castilho. No dia 20 de junho de 1990, com as presenças dos deputados Ivo Maynardi, Hélio Muscoff e Edemar Vargas, as subcomissões eleitas pelas comunidades elegeram a Comissão Emancipacionista, onde foi eleito presidente o padre Erno Emílio Luft, o único líder capaz de levar adiante a emancipação de Pinhal Grande. Foram distribuídas tarefas aos membros da comissão na busca dos documentos exigidos para a realização da emancipação. Por aclamação, foi indicado o padre Erno Emílio Luft para coordenar os trabalhos para a formação da Comissão de Emancipação de Pinhal Grande. Se não fosse a liderança do padre Erno Emílio Luft na emancipação de Pinhal Grande, Pinhal Grande atualmente ainda seria destrido de Júlio de Castilho. Ninguém teria liderança suficiente para esse trabalho. E cada um tinha tarefa, então, buscar a informação de números da habitante, aquilo que o requisito exigia que o distrito tinha que preencher. Eu fiz parte do conselho fiscal, no caso, e daí a parte era ver quantas famílias que pertenciam a essa parte, a essa região. E também, daí eu participei e fui na Campal pegar a documentação da produção que era entregue dessa parte para lá. E também na prefeitura, eu fui marcar a audiência com o senhor prefeito para a divisa do município. Visitando de casa em casa. E também pegando, assim, o que cada um tinha de área, o que cada um tinha de maquinário, qual era a estrutura que eles tinham para conduzir a lavoura e a pecuária, o número de carros, de maquinário, de gado na pecuária. Enfim, foi um recenseamento que eu fiz e daí foi um subsídio para a gente ir juntando todas as condições, a capacidade do município, os valores que eles tinham, o patrimônio, para se dar início depois, realmente, se dar início à ideia com uma base já bastante forte, conhecendo o potencial do município, o que já existia dentro dele. Eu trabalhei fotografando os prédios escolares no interior, que para montar o processo havia necessidade dessas fotos. E também, posteriormente, havia uma grande dúvida com relação aos professores, que eles não sabiam exatamente se iriam perder os seus direitos ou não. Então, nós fizemos uma campanha indo no interior, juntamente com duas professoras, conversando e mostrando a essas pessoas, a esses profissionais, que os seus direitos estavam preservados. E também eles tinham a opção de optar em ficar aqui no município novo ou voltar para o município mãe. Então, esse trabalho foi importante, porque os professores também, como se sabe, são formadores de opinião. A gente saía às oito da manhã, quando tinha que ir e voltava às seis horas da tarde, deixava casa, deixava filho, andamos para aquelas estradas de Pinhal Grande lá, que era peral, né? Passando medo, que dava medo mesmo, né? O padre Erno, que era o nosso sucessor, e aí até um dia, porque ele participava muito da nossa comunidade, ele participava da minha casa, e ele veio, um dia ele me pediu, olha, se nós concordávamos, dar uma mão para ele formar o município, que já o comentário do município já vinha se realizando os pais de ano, né? Para formar o município, porque nós não tinha nada, né? Então, aí foi surgindo o grupo, uns queriam, uns não aceitaram, né? Mas, na realidade, foi conquistado. Então, faziam crítica, diziam que aqui nós não íamos mais ter ônibus, nós não íamos mais ter verba, nós não íamos mais ter nada, nós íamos ficar zero. Depois de tanto fim, quando foi votado sim ou não, essa pessoa também votou sim. E hoje está super feliz, contente, que nós temos município. Havia a necessidade de buscar recursos, qual era a forma que se fazia? Era numa reunião lá na comunidade, com as pessoas presentes, e aí se fazia a solicitação, e o pessoal, cada um contribuiu com a parte dele. Nós trabalhamos incansavelmente, né? Um trabalho árduo, um trabalho que não foi fácil, né? Porque havia a questão dos recursos, né? Para poder fazer frente às despesas que teria com o andamento dos trabalhos da comissão, inclusive com a confecção do mapa, com as delimitações da área toda, né? E os trabalhos, eu diria que foram normais, Mas houve alguns problemas com relação à questão da área, que seria os limites, né? O território que faria seria o novo município. A ideia, a ideia inicial do limite do município seria o limite geográfico da paróquia, né? Que tinha comunidades que pertenceiam ao município de Nova Palma, e as comunidades que pertenceiam ao distrito de Pinhal Grande. Então, a comissão me delegou essa incumbência de fazer as tratativas, na verdade, de mandar confeccionar o mapa. Mas a decisão dos limites não foi uma coisa única minha, né? Foi uma decisão em conjunto da comissão, que depois reunimos com o prefeito de Nova Palma para propor a divisa do município. Primeiramente, ele não aceitou, porque pegava uma área que era interesse do município de Nova Palma permanecer com ela, em virtude da construção da usina. Então, essa parte aí foi um pouquinho meio desgastante entre nós, entre a comissão e o prefeito de Nova Palma. Mas nós tínhamos, assim, um bom relacionamento com o prefeito e, através de um outro membro da comissão, ele foi encarregado, ele pertencia ao município de Nova Palma, ele foi encarregado de marcar uma audiência com o prefeito lá e nós fomos lá, o Padre Erno, o Elso, se não me engano, o Saulo estava presente, e eu, para discutir essa questão do limite. Talvez as pessoas pouco saibam que a grande maioria da divisa do município, tanto com o Júlio de Castilhos e Nova Palma é feita por água, é tudo por água, com exceção dessa linha reta que tem do Arroio Limeira até o Arroio do Ireno, que dá sete mil e poucos metros, uma linha reta, seca, e depois um trechinho que faz também ali na divisa com Júlio e Nova Palma. Então, o resto foi tudo assim. No dia 11 de novembro de 1991, ocorreu o plebiscito, onde votaram 1.871 eleitores. A grande maioria disse sim para a emancipação. Finalmente, em 20 de março de 1992, foi publicado no Diário Oficial do Estado a Lei nº 9.600, criando o município de Pinhal Grande. Olha, tem fatos que furam angústia, né? Porque, no momento que a Assembleia votou o projeto de lei que autorizava o plebiscito em Pinhal Grande, eram mais 35 municípios além de Pinhal Grande, e quando esse projeto de lei foi para a sanção do governador, Colares, na época, ele vetou. Isso foi no mês de agosto, início de agosto. Então, ele vetou em emancipação de 36 e o projeto voltou para a Assembleia, A Assembleia apreciou o veto do governador, derrubou o veto. E a lei acabou sendo promulgada, então, pelo deputado César Schirme, na época, que era o presidente da Assembleia. Mas, então, foi um momento de angústia que nós tivemos, foi esse mês de agosto, de 91. O pessoal, mais tarde, veio a se reunir, veio o plebiscito, conforme você já sabe que isso aconteceu, e que várias urnas foram colocadas no distrito para que houvesse a votação. Nós acompanhamos o desenrolar nas comunidades onde tinha aquelas urnas para ver como é que estava, se estava correndo tudo certo, com a emissora, dando flashes de lá, e depois viemos para o fórum para o resultado na parte eleitoral, no fórum aqui de Júlio Cassides. E, graças a Deus, foi positivo a votação para a emancipação do município de Pinhal Grande. Porque foi no plebiscito, que quando foi para ver se saiu ou não saiu o município, mas foi poucas pessoas contra, todo mundo estava, como se diz, um vizinho me dizia, está maduro, já demais, está pronto, o fruto está pronto para cair, já de maduro que está Pinhal Grande para ser emancipado. Foi a emoção após o resultado que nós percebemos que mais de 90% dos eleitores votaram pela emancipação, então foi um trabalho bem feito pela equipe de emancipação, conscientizando e mostrando o que hoje nós temos aqui, que o resultado seria, no futuro, esplêndido. Isso aí é emocionante até, porque antigamente, antes de se formar município, a gente não tinha, o meio de transporte que tinha aqui era cavalo, senão era sempre de a pé. e hoje cada um já tem um carrinho aí. E o comércio mesmo também, médico, que era tudo em julho, hoje é aqui. Então isso aí foi uma coisa que aconteceu que a gente nem esperava. Então hoje mudou bastante, tem transporte escolar em todas as comunidades, em todas as linhas, e também melhorou muito, 100%. Só que agora não estuda quem não quer, porque tem tudo para poder estudar. Foi muito grande a mudança, foi muito grande. A gente tem mais lazer, a gente tem o CTG, tem o grupo da melhor idade, e os bancos aqui não precisam sair para fora, e a gente tem tudo. O que mudou principalmente foi o atendimento para as pessoas, em todos os sentidos, porque aí ficava mais fácil o acesso, com todas as dificuldades do começo, da infraestrutura estar precária no começo, mas desde o começo a gente sentiu que mudou, que houve mudanças desde o começo, que era mais fácil, mais perto, para a gente se comunicar tanto com o prefeito, com os vereadores e coisa. Melhorou muito a qualidade de vida das pessoas, tanto, principalmente, eu estou falando mais nas pessoas mais de idade, e as mais jovens, melhorou bastante a parte da educação, e as mais idosas, melhorou muito a parte da saúde, e da qualidade de vida no geral. Chegamos aqui, o INCRA largou nós aqui, nós não sabíamos o que nós íamos fazer aqui, só que daí, dois, três dias, a gente já se animou, porque depois a gente viu os nossos baraquinhos aí, já chegou o pessoal da prefeitura, com patrola, máquinas e coisas, e foram abrindo a estrada para nós, e vieram ver o que a gente precisava, e assim a gente começou a conhecer o município, e a gente se sentiu bem, porque o pessoal do município foi muito acolhedor, deram muita força para a gente, o pessoal, digo, o prefeito, os secretários, cada poucos dias, eles vinham ali ver o que a gente estava precisando, e faziam reunião, que nem tinha um monte de criança, quando a gente chegou aqui, colégio para essas crianças, daí logo a gente chegou em novembro, logo entrou em férias, o colégio daí, quando foi mês de fevereiro, por aí o pessoal, vieram, a secretaria de educação, vieram visitar a Nose, e fizeram uma reunião, que daí iam levar as suas crianças para o colégio, na Limeira, e assim por diante foi, sempre a gente foi avançando, sempre as negociações que você tem, sempre a gente, já digo, é atendido, os pedidos, tudo que é negociado, assim a gente foi bem atendido aqui, quando a gente chegou aqui. A comunidade cresceu, e está aí para ver o que tem hoje no município, dá para dizer assim, quem viu Pinhalo e quem vê hoje, já mudou muito. Tem muitos pontos positivos, que facilitou tudo, antes nós teria que, vamos começar desde o Banco do Brasil, nós tínhamos que ir para Júlio de Castilho, hoje nós temos agência ali, o Banco da Sicrede, hoje nós temos agência do Banco da Sicrede, temos agência do Banco do Banco do Sul, e temos o negócio de assistência médica e tudo, com os postos que você tem, as estradas, o que melhorou a cidade, o que cresceu a cidade, eu mesmo fiz essa casa aqui, que se não tivesse emancipado o município, eu não tinha feito, então evoluiu muito a cidade aqui, favoreceu, ficou tudo mais perto, tudo mais em casa, também a espetoria de polícia, brigado e tudo, que antes tinha os brigadieros ali, mas não era, era um posto, e hoje não, então hoje está bem mais favorável para toda a comunidade. Após a emancipação, o município foi instalado em 93, iniciou-se então um processo novo, agora como município, e então todos os requisitos estavam preenchidos, e não demorou, então foi implantado o ensino médio aqui, o município, através da Secretaria da Educação, passou a criar também programas dentro da educação, e foi facilitando esse atendimento dentro do município. porque antes era, era numa sala com mais de 50 alunos, e com 3, 4 classes, tudo junto, não era brinquedo, hoje em dia, acho que ninguém, ninguém consegue trabalhar assim, porque a coisa mudou, as crianças não são mais as mesmas, como uma vez. Agora, felizmente, nós vamos ter o asfalto, que depois de 80 e quase 90 anos, tivemos uma estrada ruim, e tenho esperança que daqui a poucos meses, teremos o asfalto até Santa Maria, e assim, por exemplo. É a mesma coisa que tu sai do escuro, e vem para a claridade, sair de abor. Em 20 anos, pela primeira vez que está acontecendo essa história. Em Pinhal Grande, hoje, podemos dizer que somos um povo feliz, porque tudo aquilo que, que meus pais, meus avós sonhavam, para os filhos, hoje o município tem. É o povo de Pinhal Grande, o bom povo de Pinhal Grande, que continue assim unido, e levando esse projeto para frente. Que os nossos filhos, nossos netos, aqui um tempo, irão eles administrar isso. Vamos lembrar, o que os pais, as avós fizeram. E eu me orgulho do trabalho que foi começado. Eu poderia agradecer só, assim, toda a nossa comissão organizadora, do nosso município. Nós parabéns a eles, que hoje o nosso município está bom. Eu considero, assim, uma pessoa que foi heróica na história de lutar até o fim para conseguir isso, né? Para conseguir. E também a pessoa do Padre Erno, que ajudou muito nós. Cresceu muito no trabalho do movimento, também da emancipação. O Padre Erno foi o meu pai. A partir da emancipação, eu acho que o município começou a crescer, né? Porque com o trabalho, né? Com a força do povo que luta, que trabalha, né? Eu acho que, sim, vem o progresso, né? O nosso município hoje se desenvolve, assim, vamos dizer, num nível bem avançado, né? Então, para o futuro, eu acho que muitas coisas virão, né? Coisas novas, né? Com muito trabalho, eu acho que se vai conseguir. E é o grande está crescendo, está sendo também a cidade pólo do Instituto Farroupilha, para os cursos de computação, que vai ter ali. Eu acho que está crescendo bastante. Por ser uma cidade pequena. Eu queria agradecer essa comissão. Graças a eles, amelhorou o nível de educação, de saúde, que meus pais, antigamente, não tinham esse nível que hoje nós, jovens, população em geral, tem em termos do município. A importância desses 20 anos não é só os 20 anos hoje, mas sim o sonho daquela comissão há 20 anos atrás, que se tornou realidade e está se tornando realidade hoje. Então, todos os benefícios que o município tem e pode ainda e vai conseguir é graças ao sonho da comissão. Então, nós temos muito a agradecer a essas pessoas que pensaram em tornar sempre um Pinhal Grande Maior. que se tornou um Pinhal Grande Maior. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.